A nota musical errada que o maestro não ouviu e nenhum outro músico, somente Roberto Carlos. Agora. O maestro Chiquinho de Moraes trabalhou com vários grandes nomes da música popular brasileira, como, por exemplo, Elis Regina. Foi maestro, regeu a orquestra de Roberto Carlos, fez arranjos e trabalhou com o rei durante vários anos. Nessa direção caminhando bem, é meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Em 1991, Chiquinho de Moraes contou um caso interessante sobre o ouvido musical e a percepção que Roberto Carlos tem. Observe o que falou Chiquinho de Moraes. O maestro Chiquinho de Moraes fez os arranjos de grandes sucessos do Roberto. O Roberto é detalhista, é perfeccionista mesmo, como todo mundo disse? Extremamente detalhista, extremamente. E eu tenho uma experiência muito recente até, recente, que eu diria uns 4, 5 anos atrás, nós estávamos gravando uma estudação livre, um play dele, uma determinada faixa, e tinha um negócio chamado volata, né, de cortes. Volata é um negócio assim, né, faz aquele tipo. E tinha no meio da... Tem uma notinha errada. Mas quem é que vai notar uma nota errada? Ele... Sei lá. Ele dizia, olha, tem um dó que é sustenido. Não, Roberto, não tem, não. Todos os professores... Alguém tocou dó sustenido? Não. Ah, Roberto, não tem, não. Vamos ouvir devagar. Dizia, ouça que tem. E tinha mesmo. Eu fiquei vergonhado até hoje. Quer dizer, puxa, que ouvido, hein? Esse depoimento foi dado no Globo Repórter em 1991, em homenagem ao aniversário de Roberto Carlos. Chiquinho falou que foi pouco tempo, poucos anos antes. Então, eu decidi dar uma olhada nas músicas que tivessem sido gravadas por Roberto Carlos até antes de 91 e que tivesse uma bolata. E a única que eu encontrei foi essa daqui. E passou por mim Tudo que eu amei Fiquei Hoje eu vi você passar E passou por mim Não sei se tem outra. Acho que foi nessa música que, durante a gravação, Roberto Carlos percebeu que alguém deu uma nota errada, uma nota diferente. Você sabia dessa história? Está sabendo agora. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, chama mais amigos para fazer parte do nosso canal, copia o link, manda para todos os amigos do seu WhatsApp, manda para todos os amigos do Facebook e vamos juntos nessa corrente por mais amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.